Muita gente deixou para garantir a compra dos fogos perto da festa do São João. Hoje o movimento foi intenso na feira montada na Avenida Paralela, aqui em Salvador. Os fogos de artifício fazem a alegria de crianças e adultos no São João. A compra é uma tradição de muitas famílias. Aqui a gente está levando 12 tiros para a alvorada, está levando também vulcão para as crianças, e também brincar, porque o vulcão é mais para as crianças. E aí os 12 tiros, os adultos que soltam, para acordar a galera, que é 4 horas da manhã que a gente começa a alvorada. Na feira de fogos da Avenida Paralela, os fogos estão sendo vendidos de R$ 2,00 a até quase R$ 5.000. Os mais baratos são o traca de massa, R$ 2,00, a bateria, R$ 3,50 e a minhoquinha, vendida a R$ 5,00. O pacote da bomba de palito fica de R$ 35,00 a R$ 50,00. Já a caixa com vulcões, de R$ 25,00 a R$ 40,00. As chuvinhas podem ser compradas por R$ 25,00 na versão prata e R$ 30,00 para as coloridas. Comprar uns fogos para esse rapazinho aqui, porque é uma tradição, e todo ano a gente tem que comprar. Se não comprar, aí já perde, já sabe a reclamação o tempo todo. Segundo a Associação dos Comerciantes de Fogos de Artifício de Salvador, a expectativa é que as vendas aumentem 10% se comparado ao São João do ano passado. A procura está muito grande, o pessoal acabou antecipando um pouco as compras, porque muita gente viajando, e agora essa correria, sexta, sábado e domingo, o pessoal que ficou em Salvador está deixando para comprar de última hora. Apesar da beleza e da tradição dos fogos de artifício, alguns cuidados precisam ser tomados para a diversão ser garantida. O mais importante deles é ler atentamente as orientações do rótulo do produto. Isso pode evitar muitos acidentes. Todas as barracas, os nossos profissionais são orientados a indicar fogos por classe, por classe de idade. Então a gente tem para criança de 2 anos até para criança adulta, porque a gente chama de criança adulta.